Senhor nosso Pai, estamos unidos em nome de Jesus vosso Filho, conduzidos pelo Espírito Santo de amor. Nós os agradecemos pelo dom da fé cristã que nos reúne e pela Igreja que nos conduz pelos caminhos da vida feliz nesta terra para a eternidade. Pai Eterno, vós nos destes de presente a Virgem de Nazaré, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja e Nossa Mãe. Unidos a Maria, pedimos com confiança, envolvei-nos com laços de amizade e cordas de amor. Trazei-nos para perto de vós, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Acendei, ó Pai, em nossos corações o sírio da fé, da esperança e da caridade. Que o povo de Nossa Senhora de Nazaré, Rainha e Padroeira da Amazônia, seja a testemunha fiel do Evangelho de Jesus Cristo, para o crescimento do vosso reino de paz e justiça, reino de vida e verdade, reino do amor e da graça. Amém.